Você gosta do rex roda, Ticha? Não. Ele é chato, né? M delays Pilot CLOSP É aquele mais.. É, Casey Rex, Boa.. Que brincadeira, né? Você gosta dele, não gosta do Ticha? Sim É eu também gosto de você Rex, cê é legal caiça o Luís Oh que dinossauro mais bonito e legal segundo Peraai, você também, Ticha, eu ouvi você falando que não gosta de mim Oh, Casey Rex, para de engraçar o Luís E pra que tanto ignorantes chelera, já tava brincando Ignorante Eu tô brincando, Rex Você não é ignorante, não É que isso, hein, Rex Ai, toma, Tisha Tô brincando, devolva a Tisha aqui Desculpa, viu, Tisha Eu nunca mais vou te entregar pra ele, tá? Sim Fica aqui, vamos participar do vídeo Vamos gravar um videozinho hoje, hein Que isso, hein Você quer gravar, né É claro que você quer gravar Comentei Rex Ignorante Porque ele é ignorante, não é? Que dinossauro mais ignorante E eu quero mandar um abraço especial aos membros do canal Obrigado por ser membro, né Que isso, hein Obrigado Orion Furkin Que é membro do canal Comentou Oi, manda um abraço pro meu filho Davi Furkin Abraço, Davi Furkin E abraço pra você Orion Furkin E obrigado Por ser membro do canal Que isso, hein Obrigado, hein Que isso, hein E JP Gamer Que também é membro do canal Comentou Rex chato E é verdade, né É, é Rex é chato Devolver a Tisha, que isso, hein Cuida Tadinha, desculpa Tá, Tisha Eu não vou deixar mais ele de pegar, não, tá? Não, se preocupe Eu não vou deixar mais ele E se você também quer ser membro Pra aparecer aqui no canal É só clicar nesse botãozinho aí Que está escrito Seja membro Que isso, hein Seja membro E está aparecendo na tela Os ganhadores da brincadeira do like Do vídeo passado E vocês estão prontos Pra próxima brincadeira do like Então, ó Vocês tem que dar like Antes De eu piscar Ai, pisquei já Que isso, eu não consegui não Quem conseguiu dar like Tão rápido assim Quem conseguiu ganhar Escreve Eu ganhei Que você irá aparecer No próximo vídeo Mas, ó Agora eu acho que foi muito difícil Alguém ter ganhado, hein Que se você ganhou Comentem Eu ganhei E se você não ganhou Que isso, hein Deixa o like agora Que isso, hein Ai, comenta aí Eu não ganhei Mas eu deixei o like Que isso, hein E se inscreva no canal também Clica nesse botãozinho vermelho Escrito inscreva-se E ativa o chininho, hein Tem que ativar o chininho Não tem, Tisha? Não Ó, que, que, que Que isso, hein, Tisha? Tem que ativar o chininho, não tem? Não Ó, não Tem que ativar o chininho sim, né Tisha, se você não pedir Pra eles ativar o chininho Eu vou deixar o rei que te pegar Tem que ativar o chininho, não tem? Com certeza Viu, ó Tem que ativar o chininho, hein Ativa o chininho aí, case, hein Mas agora, sem enrolação Hoje iremos jogar De nada mais, nada menos Que Vulcânico Raptor Vocês querem ver o Vulcânico Raptor? Então eu vou mostrar pra vocês Agora, se preparem Vocês irão ver O Vulcânico Raptor Tan, tan, tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan E este é nada mais, nada menos Que O Vulcânico Raptor E eu ainda estou Filhote Eu ainda vou crescer Muito Eu vou ficar maior Que essas árvores aqui O Vulcânico Raptor Cresce muito E fica muito forte E peraí Vocês estão notando que está chovendo Mas não está caindo água Oh, que é isso, hein Arq Oh, que é isso, hein Cadê a chuva Que é isso, hein Não tem água, não Agora começou a cair água, hein Obrigado, viu Pelo menos isso Uma chuva com água Nunca vi chover sem água É cada coisa, né Todos comentei Arq bugado Porque o Arq é bugado, né Que é isso, hein Arq bugado Arq, se é muito bugado É Arq Que é isso, hein Opa Vocês ouviram esses gritos Parecia Um tigre rosnando Que é isso, hein Tigre Tigre bonitinho, hein Ó Ah, mas eu sou um vulcânico raptor Eu consigo enfrentar os tigres Mas eu estou filhote, né Que é isso, hein Que é isso, hein Tigre Tigre bonito, hein Ó, tigre lindo E eu estou com muita fome Como eu sou filhote Eu preciso caçar rápido Mas não tem nada para me caçar Que é isso Eu estou com fome Opa Tem uns bichos gigantes ali voando Para de ser louco, Richard Que é isso, hein Rex Tu acha que eu sou louco ou tigre Sim Caraca, eu não sou louco, não é, Casey E olha o tamanho daquelas criaturas Uh, ele pousou Ele pousou É minha chance de atacar Eu estou com fome É, mas peraí Tem um monte, né Ah, mas ele pousou Vou chegar de quietinho Que é isso, hein Chegar de quietinho Vamos camuflar Ih, pula Se camufla aqui Ai, ai, ai Se camufla Olha eles ali, ó Olha, ó Tem três Esse aqui está no chão Eu vou atacar ele de quietinho Corre aqui pela água Casey, não olha para trás, não Vai, 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 vai É Agora ele está me encarando Casey Ele virou as costas para mim Tu não tem medo de mim, não, hein, bicho? Não Ele não tem medo de mim Ah, não tem? Então toma Toma, toma Acertei Vem cá, vem Se tu tiver coragem Toma Ai, socorro Ai, socorro Ai, socorro Passarinho bonitinho, hein Passarinho bonitinho Olha que passarinho bonitinho Ai, socorro Passarinho bonitinho Passarinho bonitinho Alguém me ajuda Ai, corre Corre, alguém me ajuda Ai, passarinho bonitinho Passarinho mais lindo Ai, não me caça, não Ah, mas mentira, passarinho Tu é feio, viu Nossa, que passarinho mais feio Que eu ia ver na vida Os caras estão me tirando Você é tão bonito, pássaro Ai, que que é isso, hein Pássaro Ai, então Toma, mordida E toma Eu preciso de alimento, hein Vem cá Toma E toma outro Ai, corre Ele não cai Ai, agora tem dois passarinhos Que que é isso, hein, passarinhos Ai, então Toma E toma, mordida Ai, eu errei, eu errei Ai, socorro E que que vocês querem me caçar Seus passarinhos bonitos Oxi Tem um passarinho aqui Caído no chão E não fui eu que caçei Esse passarinho aqui Vocês caçaram seus próprios irmãos Ai, socorro, corre Ai, ai Toma E toma Nossa, eles me tiraram do chão Ai, apareceu três Ai, tem um monte Corre Ai, socorro E toma, mordida Ai, socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Ai, ai, eu sou passarinho Por que que vocês querem me caçar não, passarinho Se esses passarinhos Vocês são tão bonitos Por que que vocês vão me caçar Ai, socorro Ai, sorte que eu sou um vulcânico Senão já era pra me ter sido caçado Toma Toma E pula Pula, pula e morde Eu vou correr, pular e morder E pula e morde E pula e morde Ai, socorro, não tô vendo nada Ai, socorro Era brincadeira Era pegadinha, era pegadinha Ai, eu não quero caçar vocês não Ai, eu voltei a correr Ai, eu sou muito filhote Eu já tô muito machucado Ai, corre Corre Ai, socorro Socorro, era pegadinha Ai, corre Era pegadinha Eu não queria caçar vocês não Ok, isso era pegadinha Então tá Então toma a mordida E toma Toma então Toma então Não vou fugir não Eu sou um vulcânico Eu não tenho medo de vocês não É, eu tenho sim Ai, eles são muito fortes E pula e morde Pula e morde Opa, agora só tem um Eu acho que eu caçei o outro Opa Pula e morde Só sobrou um Só sobrou um Você vai vir também Então toma E toma Vem cá, vem Vem cá Toma E toma Toma, passarinho Vem cá, passarinho Toma a mordida Ai, passarinho Não vem não, passarinho Não vem não Ai, eu tô muito fraco Ai, toma, passarinho Ai, socorro Não me acerta não Ai, se ele me morder mais uma vez Já era pra mim E desviei Desviei e toma a mordida E desviei e toma a mordida E desviei e toma E ele não tá me acertando mais não E nem eu tô acertando ele Desviei e toma E desviei e toma E pula Ai, errei Socorro Ai, não me acerta não Ai, mais uma mordida E já era pra mim Ai Vencemos Você pensou que eu ia vencer, Ticha? Não Você viu, Rex? Eu venci Sorte de principiante Porque você é muito ruim Você sabe, né? Mas espera aí Conseguimos Caçar Essas criaturas Que estavam voando Mas vocês lembram Que ouvimos Rugido de tigre E Tem tóxicos tigres Andando aqui por perto E eu fiz muito barulho Batalhando com esses bichos, né? Ok, sem tóxicos tigres, hein? Tóxicos tigres bonitinho Você deve ser tão bonito Tem tóxicos tigres Você não caçaria Um Raptor em defesa não, né? Né? Você acha que ele caçaria, Ticha? Com certeza Agora eu tô com medo Agora eu tô com medo, viu, Ticha? Tô com muito medo Cês viram? Nossa, que rápido Debala aqui Mas se o tóxico tigre Vim aqui Batalharemos junto, né? Não Não? Eu vou ter que batalhar sozinho? Sim Rex, vem cá, Rex Vem cá A Ticha aqui Ah, agora você tá com medo, né? Tu vai me ajudar? Sim Mas antes Vamos se alimentar, né? Agora alimento Hum, eu falei pra vocês não me caçarem? Não tinha falado? Eu não fiquei com medo de vocês A nenhum momento eu fiquei com medo Que isso, hein? Cês sabem que eu não fiquei com medo, né? Né? Ai, tem um monte Corre Ai, socorro Eita, uma mordida Ai, socorro Alguém me ajuda É claro que eu não fico com medo Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu sou muito corajoso, hein? Opa Cês tão ouvindo? Tem um tigre aqui por perto E eu ainda sou filhote Eu não sou um vulcânico raptor grande Eu ainda sou um vulcânico raptor filhote Se eu fosse adulto Eu ia ter caçado aquelas criaturas Em uma mordida só Mas como eu sou filhote Eu tô com medo, hein? Que isso, hein? Que isso, hein? Ó, tigre, você deve ser um tigre tão linda, hein, tigre Eu ainda sou filhote Você não caçaria um filhote indefeso, né? Pelo jeito ele caçaria assim, né? Ô, tigre Ai, socorro Ai, eu tenho que sair daqui Ele tá muito perto de mim Eu tenho que me esconder aqui em algum lugar Deixa eu ver um lugar pra me esconder Você é tão bonito, hein, tigre Tigre Vocês ouviram isso? Ele tá cada vez mais certo, hein? Que isso, hein, tigre? Ele tá muito perto O tigre está muito perto E não sobrou outra opção pra mim A não ser batalhar Então, vamos ter que batalhar com o tigre Mas eu tô com medo, hein, que isso, hein? É, é, eu tô com medo Os ungidos estão cada vez mais rápido Me abraça, tigre, socorro Tigre Os ungidos estão cada vez mais altos Os ungidos estão cada vez mais altos Socorro, socorro Socorro, tigre Os ungidos estão cada vez mais altos Os ungidos estão cada vez mais altos Ai, desculpa, tigre É que eu tô com muito medo Tá, me desculpa Mas os ungidos estão cada vez mais altos Que isso, hein? Eu não consigo vencer uma batalha com o tóxico tigre Opa Ele tá vindo perto de mim Eu tô sentindo que eu vou ser caçado Eu tô sentindo... Era esse tigre O tempo todo rugindo pra mim Era esse Essa purguinha É uma purguinha de tóxico tigre Eu tava com medo o tempo todo E não passa De um filhote de tóxico tigre Mas peraí Se tem um filhote Tem um adulto, não é verdade? Que isso aí? Eu não chamei seu filhote de purguinha não, viu tigre? Se você estiver me olhando Seu filhote é muito lindo E provavelmente você também, né? Mas peraí Parece que ele realmente tá sozinho Tu tá sozinho, filhote? Sim É, ele tá sozinho Eu vou cuidar desse filhote Até ele ficar adulto Vocês querem que eu cuide desse filhote Até ele ficar adulto? Não esqueça de comentar, hein? Também não esqueça do like Se tiver bastante comentário pedindo pra mim cuidar dele Eu cuido dele até adulto E faço um segundo episódio, né? E comenta aí se vocês querem o segundo episódio E não se esqueça do que, hein? Hein? De me seguir no Instagram É arroba Rich Game Vlogs Oficial Então me segue lá no Instagram Que isso, hein? Que isso, hein? Ó Segue lá no Instagram Mas, esse foi o vídeo Espero ter gostado Se gostaram, curte, compartilhe Repasse pros amigos Se inscreva no canal Se não for inscrito É nóis, valeu, falou Fui! Fui também! Nhaau! Tchau